A gente vai falar hoje sobre roupa de brechó. Eu como trabalho com customização de roupas para fazer vídeo aqui para o canal, eu tenho sempre que comprar roupa em brechó, em bazar beneficente, enfim. E eu fiz uma compra hoje e achei um tema interessante para estar compartilhando aqui com vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa bastante like, que eu faço um próximo vídeo, faço um outro vídeo mais ou menos do mesmo jeito. Enfim, eu não vou indicar esse bazar para vocês comprarem, porque assim, tem muito bazar aqui em São Paulo e seria injustiça da minha parte indicar um, sendo que eu já comprei vários, entendeu? Então, mas é assim, é bazar beneficente, é de centro espírita, tudo lá é doação, então as pessoas doam lá e eles vendem a preço de banana. Então, eu vou falar para vocês todas as peças que eu consegui comprar por R$2,00, cada uma. Só um minuto. Essas peças que eu vou mostrar aqui para vocês agora, são peças que eu paguei R$2,00 cada. Hoje lá estava uma promoção incrível de R$2,00 cada peça. E assim, tem em vários lugares esse tipo de bazar. Geralmente igreja, igreja evangélica, igreja católica, sempre está fazendo esse tipo de bazar. E tem os brechós também, eu comprei algumas coisinhas de brechó, vou mostrar também. Esse aqui foi pago R$2,00, olha só. É uma calça jeans, bem grandona, super simplesinha. Isso daqui, olha, eu vou arrancar, porque eu não vou usar isso aqui. E ela é número, não tem nem número. Acho que ela já deve ser bem usada, mas por R$2,00, gente, eu acho que vale muito a pena. R$2,00, tá? Essa eu paguei R$2,00, longa. Vou mostrar as outras de R$2,00 também. Essa também eu paguei R$2,00. Esse deslavado, super bacana. É uma marca, super marca, baratinha. Nem tem grandona, tem esse detalhe na barra aqui, ó. Talvez eu use também. Essa de veludo, olha só. Essa aqui eu acho que é masculina. Veludão mesmo. Olha isso que graça, gente. Por R$2,00. Então, eu digo, vale a pena pesquisar. Olha só, R$2,00. Tem algumas coisas que você tem que realmente olhar tudo, mas por R$2,00 é, sabe, bem bacana. E eu comprei esse blazer também. Achei interessante, porque uma por causa do preço e outra por causa da cor. Um azul, bem bonito, um azul royal, eu acho. Ele é um blazer. Eu não sei se vai servir em mim, certo? Mas, talvez eu até doe essas coisas, algumas coisas. É que eu achei tão bacana esse preço que eu resolvi comprar várias coisas. A última coisinha que eu comprei, que foi R$2,00, foi essa camiseta, que eu achei, assim, uma graça. Ela tá escrita assim, ó. Empatia. Empatia. Sentimento afetivo. Afeição. Viva por afeto. Ao próximo. Hashtag Liga Solidária. Achei, assim, uma fofura. Tá nova. Eu vou customizar ela e vou usar. Ah, tem mais uma aqui de R$2,00 também. Essa comprinha aqui ficou, assim, acho que ficou R$15,00. Mas, não fiz a conta, tá? Então, relevem. E essa calça social aqui, feminina, com certeza vai servir em mim, porque ela é muito grande. Olha só. R$2,00, tá? Tá tudo muito sujo. Eu tenho que esterilizar isso aqui. Talvez eu até mostre pra você no próximo vídeo como que eu esterilizo as roupas que eu compro em brechó, assim. Agora eu vou mostrar pra vocês umas roupas que eu comprei em outro bazar beneficente, porém o preço não tava, assim, muito bom. Mas ela deu 50% de desconto em cada peça. Eu comprei essa calça jeans aqui, ela é de elástico, super boa, tá super boa. Ela tá no preço de R$15,00, aí ela faz pela metade do preço, né? Dá R$7,00. Achei caro em vista do outro bazar, mas enfim, né? Essa é a mesma coisa, essa é 12, olha. Um jeans bem bonitinho. Isso significa o quê, gente? Que a gente vai ter muito vídeo, muito vestido, muito sapatinho de bebê, muita coisa pra gente fazer aqui no canal. Olha só, tá? R$6,00. Essa é a última que eu paguei. R$12,00, é o preço dela, com 50%, dá R$6,00. Ela tem esses detalhes aqui, tá? Bom, essa aqui foi em outro bazar beneficente que eu comprei lá na Lapa. Agora eu vou mostrar pra vocês umas outras calças que eu comprei, mas esse foi em brechó. Brechó é um pouquinho mais caro, mas se você... Nossa, que mão vermelha. Se você procurar, você encontra bem baratinho. Eu tô em seis minutos já, vou tentar fazer esse vídeo no máximo dez minutos, tá? Comprei essa calça enorme. Com certeza vai servir em mim, mas é pra cortar. Olha só, que bonita. Essa aqui é R$18,00, é o número 48. Eu paguei R$18,00, mas ele diminui uns R$5,00. Então, ela saiu, assim, uns R$13,00, sabe? Ele diminuiu, ele fez um descontinho pra mim. Tá perfeitinha, em ótimo estado. Essa outra aqui também... Essa aqui todas foram eu que escolhi, tá? Essa aqui é de marca. Essa aqui é da Banana República. Ela tava R$25,00, ele fez por R$20,00, número 40. O jeans dela é incrível. É uma lavagem maravilhosa. Ela é flare, o que me facilita muito. Eu tenho mais jeans ainda, né? Mais essa daqui. Essa aqui, agora eu tô um pouco arrependida de ter comprado, porque ela é rasgada. E jeans rasgado, pra mim, não é muito bom. Mas eu resolvi comprar, porque ela é da Desarme e... É de marca, entendeu? Pode ser que eu use esse jeans mesmo, com ela rasgadinha, olha. Ela tem os Destroids aqui, ó. Mas eu achei bem bacana. Tanto o preço, a marca, ó. É de marca. Pra mim, não importa a marca. Importa o trabalho que eu vou conseguir fazer depois, tá? Mas... Enfim. Não tinha muitos números grandes. Essa é a grande verdade. Eu trouxe também... Essa... Essa aqui foi R$20,00. Grandona também. Essa é da Calvin Klein. Marca boa. Mas não é pro meu uso, né? É pra customização, né? Então... E ela é flare. Também. O que me facilita muito. Jeans. Eu fui lá na Arara de roupa masculina. Também não tinha números grandes, assim. Só tinha número pequeno. Gente... A última peça que eu comprei, que eu achei que foi um achado mesmo, foi essa jaquetinha. Que tinha várias nesse mesmo preço. Mas... A grana não tava curta. Então, eu resolvi trazer só uma. Que foi essa jaqueta. Jeans. Incrível. Linda. Maravilhosa. Que eu paguei... Ela tava R$30,00 e ele fez por R$25,00. Olha só. R$30,00. Ele fez por R$25,00. Eu ia até provar uma roupa dessa pra mostrar pra vocês. Mas, assim... Eu tenho um puta nojo de roupa que eu acabei de comprar no Brechó. Porque, assim... A gente não sabe quem usou. Não sabe, né? Não sabe nada. Então, eu tenho um puta nojo. Então, primeiro eu vou lavar essa roupa. Depois eu vou ver o que que serve em mim. O que que é grande. O que que não é. Aí, depois... Eu vou customizar. Eu vou tirar ideias pra fazer com elas. Bom... Então, eu acabei de comprar essas roupas aqui. Tá? Achei que tava num preço bom. Achei legal dividir com vocês. E dizer pra vocês que tem Brechó. Tem Bazar Beneficiente. Não vai sair cortando calça que você tem em casa. Calça boa que você usa. Não, gente. A gente tem que fazer um consumo consciente. Então, vai em Brechó. Vai em Bazar Beneficiente. Eu tenho certeza que você vai achar roupa barata. Calça jeans barata. Camiseta barata. Tem gente que compra em loja barata pra vender. Não, gente. Compra em Brechó. Já fiz muito isso. Já perdi muito dinheiro. Não é legal perder dinheiro nessas alturas do campeonato. E é isso, gente. Bora lavar essas roupas. Bora customizar e ganhar dinheiro. Que a vida não tá fácil, não. Gente, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir o nosso Instagram. Que o nosso Instagram também tá assim, ó. Ele vive cheio de coisas assim. Vídeo todo dia lá. Conteúdo diferente. Então, bora lá pro Instagram. O link vai tá aqui embaixo desse vídeo aqui. Tá bom? Beijo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.